Que ele abandone, que abandone esse ato que ele está praticando, ele pode se chamar o outro. Que ele abandone, que abandone esse ato que ele está praticando, ele pode se chamar o outro tipo, nós não estamos em época de profetas, os profetas pertencem ao passado. Você como profeta eu não aceito não, devias mudar de profissão, não tens características de um cristão, vamos ler a bíblia e veremos quanto é a tua oração. Influências muito mal no meu cidadão, segundo a bíblia não tem profeta nesta geração. Você só pode ser um charlatão, você só pode ser um charlatão, você é filho do diabo satanás, a mim em mochalas, o anglimas não em ranas. Você é um maldito, veneno e todos os charlatões vão para o inferno. Um bom profeta não insulta, a tua igreja vai inserar e pagar uma boa burda. Um bom profeta não insulta, a tua igreja vai inserar e pagar uma boa burda. Falando em Xangã, a carnava profeta, em fogagotou a Luísu Cristo e na Maomé. Já tivemos o deputado Mochanga nesse comeu rão, ele lançou mais para as mortais. Agora é a vez do profeta mais polêmico de Moçambique, Joel William. O terrorismo, o painel explodiu, quando eu explodiu, Fred. Opa, o país não gostou, o país gostou. Quando eu fui insultado, o país gostou. Senhor Mochanga, preocupe-se apenas com a política, não se mete em outros assuntos, isso não te explica. Você não sabe nada de religião, não sabe o que ser profeta, não sabe o que ser um cristão. Procura se informar antes de falar para dar o que você não são. Nós somos do mesmo nível, tentado, mormão. Tens capacidade de me enfrentar, de uma vaga já disse, não vale a pena murmurar. Eu sou profeta, só portava a insultar, não precisava colocar o internauta no seu lugar. Ele é um moçambicano invejoso, por isso eu fiquei muito nervoso. E quantas vezes insultaste Mochanga? Todas fiz só, já tem meu presidente. Enquanto eu tenho boas ações, faço doações, ajudo muita gente. Eu lamento para todas as pessoas me seguem, isso não podia ser feito comigo, foi errado. E foi alguma coisa entre as vezes, que eu também disse que, ah, ok. Passou, olha Mochanga não tem direito, tu não tem capacidade, e não tem nível, ok. De me chamar, se eu estava na morte, ele não é profeta, nem sabe o que ser profeta, nem sabe o que ser profeta, nem sabe o que é profeta, nem sabe o que é profeta. E quem venceu, o deputado Antônio Mochanga, o profeta Joel Williams, deixa o seu comentário. E quem deveriam ser os próximos gladiadores, aqui no canal Moro Imortalmente, comenta. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações, para não perder as próximas estreias, aqui no canal Moro Imortalmente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like.